Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, eu e a Thaís estamos aqui numa lenda sinistra. Olha só pra vocês verem o caminho que a gente tá. Tá no final do dia e essa mata tá escura pra caramba. Thaís, o que você tá achando aqui do local? O lugar é muito sinistro, Thiago. E aqui, o que foi passado pra gente é que morava um coronel da época, né? Da época do café, ele morava nessa casa. E na época que já tinha acabado a escravidão, ele pegava alguns escravos e colocava embaixo. Ele construiu essa casa como se fosse uma senzala. Só que não tinha aparência de senzala porque já tinha acabado a escravidão. Então ele construiu, dizem que é quartos embaixo, só que as pessoas que moravam ali eram escravizadas. E diz que teve uma certa noite que os escravos mataram ele, Thiago. Diz que ele era muito ruim, né? Diz que ele era. E diz que ele fez isso daqui, Thiago, tudo já armado pra ninguém descobrir que ele tava tendo escravos aí. Por isso até mesmo que ele fez a casa no meio da mata, né? Foi. Vamos lá dar uma olhada? Vamos lá, Thiago. Já aproveitar que já tá escurecendo, então vamos rapidinho. Porque hoje a gente só vai dar uma olhada nesse lugar aí. Isso aí. Então, bora. Já se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha nós e bora pra mais essa exploração. Vamos lá, Thaís. Vamos, Thiago. Pessoal, já tá escuro. Thiago, no meio da mata é mais escuro ainda, né? É, olha lá, pessoal, ó. Vou tirar a lanterna, tira a lanterna, Thaís. Ó. É escuro, cara. Sem a lanterna esse horário aqui ainda não dá não. Mas se você ver, tá de dia, ó. E é macabra quem tem, Thaís, ó. Tem um bicho ali, cara. Onde? Ali. Toma cuidado, cara. Parece que tem uma entrada assim, ó. O rapaz falou. Aqui é um morro. Eu acho que é aqui, cara. Vamos lá. Parece que eu tô vendo o negócio ali, ó. Dá pra subir de boa? Dá. Será que eu consigo? Ó, aqui já tem um poste de energia, tá vendo? Antigo, ó. Thaís, e os escravos mataram ele ali na casa. De que foi, Thiago? Olha lá, pessoal, olha o poste. Pessoal, aqui... Pera aí. Aqui a gente tá no final da fazenda, no meio da mata. Lá na beira da estrada não dá pra ver esse local, né, Thiago? Não dá, não dá. E ele fez tudo com estratégia. Montar essa casa aqui no meio dessa mata. E o rapaz falou pra gente, Thaís, disse que não tinha essa estrada aqui, né? Foi aberta. Era no meio da mata mesmo. Na verdade não é nem estrada, né, Thiago? É uma trilha. É uma trilha. Ah, aqui, ó. E aí? Escutou? Será que é cachorro? Cadê essa fita aqui? Tá vendo? Uhum. Ó, aqui é um muro, ó. Caraca, né? Ó, era um muro aqui. E galera, tem uma fita aqui, cara. Que estranho. Vamos dar uma olhada ali, rápido, que já tá estrescendo, cara. Vamos. Pessoal, vocês veem, ó, tá de dia. Mas aqui é escuro pra caramba. Aqui tem um novo versão, mas, ó. Nossa, cara. Tá acentelhado, Thaís. Tá. Olha isso daqui, Thiago da época. Caraca, meu. Olha o tanto de teia de aranha. Como é antigo, hein, cara. Galera do céu, olha. Dá licença. Licença. Deixa eu olhar pra mim dessa de mim, ó, Thaís. Licença. Nossa, Thaís. É grande, hein? Eu acho que era sala, né, Thiago? Provavelmente. Ó, pessoal. Vou mostrar tudo aqui pra vocês. Ó, a árvore tá tomando conta aqui. Caraca, mano, olha o chão como que tá. E a pior era cozinha, Thiago, ó. Cozinha? Olha o tamanho da janela. Nossa, galera do céu, olha aqui. Que noção, olha como que tá essa janela. Tem um cadeadinho aí, Thiago, ó. Não, Andi. Ui, mesmo, pessoal. Ó, um cadeado. Piso azul. Hã? Deixa eu ver. Tem umas aranhas gigantes ali, ó. Caraca, mano. Ó, aqui já não tem mais janela. Olha ali, olha ali, aranha ali, ó. Ó, lá, Thiago, eu acho que vai pra fora. Então, vamos olhar aqui primeiro, ó. Vamos. Ó, pessoal, aqui piso laranja. Lá parece que tem um cômodo lá no final, lá, cara. Toma cuidado, é isso que eu... Não vi um monte de aranha aqui. Thiago, olha esse corredor. Tiago, do céu. Caraca, Thaís. Olha. Nossa, meu. Olha pra cima, Thaís. Ah, tá até perigoso, ó. Deixa eu ver. Vamos montar ali pra vir. Peraí, deixa eu ver aqui. Ó, aqui é quarto, eu acho, ó. Cara, toma cuidado que eu tô vendo aranha pra caramba aqui, Thaís. Pessoal, aqui é um quarto. E aqui, ó, é guarda-roupa antigo, você tá vendo? É, é um guarda-roupa. Caraca, mano. Thaís, ó, tô vendo aranha aí no meio. Aonde? Tá aí, ó. Tudo inteiro de aranha, passa aqui, beirando aqui, ó. Eita, minha energia. Nossa, esse aqui não tem como entrar. Caraca, mano. Não dá pra entrar? Não dá, ó. Deixa eu ver se eu consigo filmar. O que é isso? Parece que fez aqui embaixo. Tremiu? Você sentiu tremendo? Uhum. Acho parecido. Estranho, hein, cara? Tá estranho, cara? Tá estranho, cara? Cara, olha aqui. Nossa. Olha o tamanho dessa aranha. Esse quarto aqui é o quarto principal, Thiago. Era? Nossa, cara. Pessoal, olha isso aqui, cara. Sensacional, Thiago. Olha isso aí, olha isso aí. Olha aqui, cara. Mano, janela? Thaís, sensacional essa casa, mano. Olha ali em cima, pessoal. Thiago, vamos tentar de olhar. Vamos, cara. Ô, eu achei estranho. Eu escutei barulho ali, velho. Tchau, tem muita aranha. Opa! Aqui, Thiago, era o banheiro. Banheiro? Banheiro. Olha esse banheiro. Nossa, cara. Thiago, aqui era banheiro, ó. Aqui, ó. Sensacional. Aqui era banheiro, ó. Era banheiro. Pessoal, olha aqui. Aqui era banheiro. Virou um vaso de flor. E aqui é o quê? Tem chuveiro? Ai. Quis ver esse chuveiro. Cadê essa árvore aqui? Cara, olha ali, pessoal. Olha o que é essa árvore. Olha aqui. Caraca, mano. Só tem mais que se atentar a cara. Thaís, disse que era... Por onde será que é a passagem? Não sei. Que disse que... Que tinha... Ui, quase caiu, cara. Tinha a parte da senzala, né? Ó. Ó. Tinha tentando entrar por aqui. Sapato, Thiago. Pessoal, olha aqui. Pode deixar o sapato. Sapatos, ó. Aqui eu acho que era tanque, ó. Poderia ser, cara. E nós estamos aqui, ó. Cara, tá muito escuro aqui. Deixa eu ver ali. Consegui? Era um banheiro. Caraca, mano. Vamos lá, gente. Vamos lá. Galera do céu. Caraca, tem escadra. Tem uma escuridão pra cá, velho. Tem? Tem aqui. Aqui, aquilo. E aí? Foi pássaro, né? Foi. Assustado? Tem cuidado de ser bicho, Thaís? Ó, galera. Escada aqui, ó. Thaís, será que essa casa não tinha piscina, não? Não, não sei, Thiago. Não sei se ela tem coisa aqui, ó. Será que aí era a parte da senzala? Não tem, ó. Tem uma fria aqui também, ó, em volta da casa. Thaís, será possível que aqui era a senzala? Então. Cara, tem umas aranha ali que eu vou falar pra você, Thaís. Mano do céu. Ah. O quê? Aqui, ó. Pera. Ó, é aqui. Thiago, é aqui. Você acha, mano? Ó. Isso é alguma coisa aí, um vulto, alguma coisa. Não é morcego, não? Não sei, cara. Pode ser? Que susto! Cara, deve estar cheio de aranha. Olha aqui, pessoal, aranha. Thaís, tem mais? Tem, Thiago. Thiago, e ó. Olhando bem, não parece senzala. Ele fez mesmo pra disfarçar, pra dizer que era empre... Opa. Que ele pagava alguém, que ele pagava os empregados. Galera, olha isso aqui. Lá em cima é os quartos, ó. Caraca, Thaís. Será que eu consigo entrar aqui, cara? Dentro de um? Não. Tem medo de aranha. O quê? Cara, tem aranha. Não encosta nas paredes. O quê que é isso? O que você fez daí? Era tipo quarto mesmo, Thaís. Então, vamos lá. O Thiago, ó. Então, ó. Caraca, mano. Caraca, ele bem do seu lado, Thaís. Sai daí. Tem mais? Eu tive a impressão de ter visto o negócio lá naquele canto, o Crepe. Crepe, mano. Olha essa árvore aí, Thiago. Thiago, olha essa árvore. Olha aqui, pessoal. Thaís, olha aqui. Isso daí é coisa que eles trabalhavam, Thiago. Olha, isso aqui é coisa que os escravos trabalhavam. Olha. Ó. Thaís, olha aqui no meu boneco. Isso não tem nada aí. Não, não tem não. Tá sentindo o que eu vou precisar, né? Caraca, mano. Cara, essa casa aqui já tá dando a limpia, Thiago. Tá. Mano do céu. Thiago, aqui é como se fosse a garagem, só que tá vendo a altura? Aham. Eu acho que era só pra guardar aqueles carros de boi. Não sei, posso ter errado. Olha a janela aí, pessoal. Ele tá caindo, cara. Cara, que sinistro, velho. Olha aqui, velho. Thaís do céu, que sensacional, cara. Olha o pé de aranha. Nossa, tem muita aranha, velho. Aqui devia ser a casa do Homem-Aranha. Olha. Casa sinistra, né, Thiago? Cara, sensacional. Sensacional, Thaís. Deixa eu segurar a lanterna pra você, porque assim não dá. Casa é muito top. Já é de dia. Ó, se eu olhar assim, ó, me parece que lá fora ainda é de dia, mas aqui dentro da mata já tá bem escuro. Tá de noite, cara. Aqui assim, dentro. Mas lá tá de dia. Pessoal, muito, muito top essa casa. Cara, o local que é sinistro, né, Thaís? E a gente vai acabar voltando aqui à noite, certo? Você que sabe. Casa é macabra, hein? Mas vai ter que vir aqui com bota, tudo certinho, né? Tá de tênis, pessoal. Vai ter que acabar vindo de bota aqui, né? E a gente vai fazer investigação sobrenatural aqui no local. Nossa, achei que tinha alguma coisa passada no meu pé. Vou encerrar esse vídeo por aqui, galera. Não esqueça de deixar aquele like pra gente. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.